Boa noite, Daniele. Boa noite a você que nos assiste de diferentes cantos do estado. O tempo segue quente com um sol bem radiante em todo o território sergipano. Nem sinal de chuva nesta quinta-feira, nem no leste, agreste, nem no sertão sergipano. Tanto no período da manhã, como também no período da tarde. Agora vamos saber as temperaturas em algumas cidades. Na capital sergipana, máxima de 31 e mínima de 23 graus. Em Gararu, máxima de 38 e mínima de 21. Na cidade de Simão Dias, máxima de 36 e mínima de 20. E em Canidé de São Francisco, no sertão sergipano, a máxima será de 38 e mínima de 21 graus. Muito calor em diversas cidades. Por isso, o uso do protetor solar segue sendo indispensável. Amanhã volto com mais informações do tempo. Se hidratem, se protejam do sol e até amanhã.